Voltamos para a Copa Verde, que hoje tem a bola rolando com a estreia do técnico paraguaio Gustavo Morínigo no comando do Clube do Remo. O jogo é contra o trem do Amapá. E no trem de ontem, jogadores falaram sobre o novo técnico azulino, o Gustavo Morínigo. O início de trabalho com o técnico Gustavo Morínigo foi o assunto na entrevista coletiva do lateral direito Tales. As expectativas são as melhores, né? Um trabalho novo, a gente tem que procurar entender o mais rápido possível, como eu disse, a metodologia dele de trabalho. Procurar encaixar para ter uma defesa sólida ali, um ataque fazendo gols para as coisas fluirem naturalmente. É, só que agora o elenco do Remo terá que hablar com o técnico paraguaio. Mas será que isso vai ser um problema? Dá para entender. Acho que ele já tem bastante tempo aqui no Brasil, ficou dois anos no Curitiba. Ele consegue ali falar bem, a gente consegue entender. Agora é só procurar mesmo trabalhar mais aí para a gente conseguir as vitórias nos jogos. Apesar do idioma ser diferente ali dentro do campo ali, quando ele explica a gente consegue entender bem para fazer as atividades certas. Esse entendimento também tem que acontecer nos jogos. Os resultados ruins nas últimas semanas têm deixado os jogadores incomodados. A gente vem se cobrando diariamente, tanto dentro de campo como em reuniões fora dele. Mas eu acho que é mais um detalhe, mais um ajuste. A gente tem criado, a gente tem tido volume de jogo. Eu acho que mesmo é o detalhe ali na fase final para acertar e os gols saírem e consequentemente as vitórias viram. A chegada de Gustavo Morinico representa um novo ciclo aqui no Baenão. Contudo, o trabalho vai seguir sob muita pressão por parte da torcida azulina, que cobra o melhor desempenho da equipe na temporada. Eu acho que a torcida está certa, tem que cobrar mesmo. Infelizmente os resultados não foram como a gente esperava. Mas quando a gente veio para o Remo, a gente sabia disso. Agora é cada um assumir a responsabilidade e trabalhar mais para as vitórias virem e consequentemente a torcida ficar mais feliz. Morinico estreia hoje no comando técnico do Remo, na partida diante do trem do Amapá, pelas oitavas de final da Copa Verde. Em jogo único no Baenão, oportunidade de um recomeço promissor para o time azulino. A gente está bem preparado sim. Sei que vai ser um jogo difícil, como todos foram. Acho que a gente tem que procurar mesmo se tem uma defesa sólida ali atrás, procurar mesmo acertar o último passo ali, fazer os gols, para a gente conseguir o resultado que é o mais importante. Remo e trem do Amapá. Hoje, 8 da noite, no Baenão, você vai ter toda a cobertura em tempo real no ge.globo.pa. Marra PA, que também tem tudo o que você precisa saber sobre a tabela da Série B, que nós anunciamos há pouco com o Paissão Estreando contra o Santos lá em São Paulo. O Remo, Márcio, tem hoje a estreia do técnico Gustavo Morinico e também tem o anúncio de um contratado que é o Silas, o meio atacante do Atlético Goianiense, está vindo. Nós falamos sobre isso aqui, né? Então, o Remo ontem confirmou a contratação desse atleta, Silas, sobre saída de jogadores, que foi uma expectativa criada depois do anúncio da saída do Camilo. O Remo, na verdade, voltou para a sua situação mais ou menos tranquila, pelo menos em matéria de jogadores se manifestando para sair. Houve algumas manifestações iniciais, o assunto zerou, então não sai mais ninguém. Até porque o técnico chegou e disse, todo mundo que está aqui, se foi contratado é porque tem competência, então não está nos meus planos abrir mão de ninguém. E aí os jogadores se acalmaram, segue todo mundo e inicia-se um novo ciclo no Leão Azul. Sem o Camilo, que pediu para sair, pediu rescisão de contrato e já foi contratado pelo Figueirense. Já está empregado o Camilo, 37 para 38, ele já está completando os 38 anos. Foi contratado, portanto, pelo Clube Catarinense, anunciado ontem, como você pode observar aí, já com a camisa do Figueirense. E está sendo esperado hoje lá em Florianópolis para se integrar ao elenco do Figueirense. Vai ser adversário do Remo na Série C, né? É, vai ser adversário do Remo na Série C. Bem lembrado aí pelo Márcio, depois dessa passagem tão rápida. E saiu como o artilheiro do Remo na temporada. Fez três gols, teve seus bons momentos, outros momentos nem tanto, como toda a equipe. Não deu para ele. É um jogador, Márcio, que está com a vida financeira resolvida. Sim. Está no final de carreira. Ele veio pela parceria dele com o Ricardo Catalá. Há uma amizade muito grande entre eles, uma parceria profissional. Então, o Catalá saiu. Ele vivendo essa situação de hostilidades aqui, não tinha por que se submeterem. Então, pediu para ir embora. Saiu de uma forma elegante, que foi bem legal. Deixou boa impressão em diversos aspectos. Dentro de campo, alguns momentos positivos, outros negativos. Camilo é página virada no Clube do Remo. Isso aqui é o fato.